Tem novidades chegando na TV Pública de Montenegro. O esporte volta a tela com o programa Movimento Positivo. O Pode Transformar te conta histórias de pessoas que fazem a diferença. A revista eletrônica Página B te mostra as tendências e novidades da nossa região. No Momento Saúde, mostramos como funcionam os instrumentos de saúde pública de Montenegro. Além disso, o jornalismo da TV Cultura segue cobrindo os principais acontecimentos da cidade. E a cultura passa por aqui através da educação, das viagens e da informação. TV Cultura do Vale. A cultura passa por aqui.